E aí herói, aqui quem fala é o Jack, eu estou trazendo aqui mais um vídeo de GTA MTA, que seria o Sam Andres, espero que vocês gostem, se você gosta já deixa o like, se inscreve e até a próxima, valeu herói, falou! É mano, é de bonezinho Fala Fala bro Você é novo? Sou um pouco novo aqui Quer um carro? Ah, quero sim mano Chega ai Chega ai Aqui mano, esse verde aqui, você quer? É seu esse carro? Oi? É seu esse carro? Eu não estou te ouvindo É seu esse carro ai? É meu aqui ó Vai querer? Como é que eu faço para ficar ele no meu nome? Tu tá no sussurro? Você tá no sussurro? É eu tava, agora eu não estou mais É porque eu não estou te ouvindo Ah tá Fala ai de novo, fala ai de novo Tô falando agora Tô falando agora Pera ai, sabe mesmo Veio que negócio Pera ai Tá, não tem nada não Carro, dá lá Basta a sua conta ai Ei mano, ei Ei mano, não mora mesmo no hospital ali velho, na moral velho A minha conta? É a sua conta É a sua conta Pera ai É, não sei não velho É, sabe onde tem a fome acede ali? Sei Então, embaixo ali tem um negócio escrito ID O que que tá escrito no lado? Qual é o número? É, 25951 25951, ouviu? É só aceitar ai agora mano Dá pra aceitar Rodão Ah é, todo seu ai Ah, valeu mano, valeu mesmo É só entrar com ele Ó, o J O J O J é para ligar e desligar o carro O K O K É para fechar e abrir ele E o L é para ligar as luzes Entendi mano Tô machucado ai mano Ei mano, me leva no hospital ali velho Será que é meu mesmo? Vai bem agora mano, eu vou Pede o celular aí Me leva no hospital ai mano, que tão mano? Ah Levo sim mano, se tiver gasolina Ganhei o carro Ganhei o carro Olha, eu dou um trocadinho a tua ai velho Na moral é urgente velho Vamo, vamo lá então Ô mano, valeu ai hein Nada velho Você conhece o carinha De paletó verde? Conheço não mano, conheço não Cheguei na cidade já por tempo Eu também Tô trompando Tô trompando né velho Por enquanto aqui Até chegar o nível Bom pra poder trabalhar Deixa eu marcar um hospital aqui no meu GPS Veio ai, veio ai Veio ai, veio ai Tô esperando Caraca, não adianta marcar no GPS Não mostra o caminho Mas vamo lá Vamo lá Vamo Queria dirigir com o GPS Não tem se ligado não Pois é mano, não tá mostrando pra mim Tô com pouco combustível Preciso parar num posto Como é que volta o sim daqui? Como é que volta o sim daqui? Acho que é Z Ou X Você colocou? Ah, coloquei, coloquei Estão roubando o Bradesco Coloquei mano Caraca Olha o cara bateu no meio dele Que doido velho Eu não sei olhar o mapa velho Eu não sei olhar o mapa velho Toma, tem Instagram velho Tenho, tenho sim Pode me passar ai que eu sigo aqui né Claro mano, é Jack e o Itubits Ai cowboy Fala ai cowboy Tu vai lá no hospital, te espera aqui Beleza, espera ai rapidão Acesse Conseguiu já? Show Cagaram aqui o cachorro Consegui, consegui mano Gastei mil pila É o plano aqui, é caro mano Eita, olha uma garota aqui Vambora Vambora Esse é o uniforme de trabalho? Vai vambora É o que? É o uniforme de trabalho? Ah Achei 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 que era trabalho Não é não Vambora Ah tá Tchau, tchau É pau Você viu lá? Eu ia vim aqui por trás Mas faltou gasolina Tem que chamar o guincho Ah não mano, eu segui lá Quase ai, segui lá Aonde? Ah lá no trampo? Lá no pedreiro? É, é É aqui perto É aqui perto É aqui perto Mas eu vou chamar o guincho Ai depois eu colo lá também